Olá meninas, mais um ano se passou, estamos aqui hoje, último programa do ano, e hoje só nos resta agradecer. Agradecer em primeiro lugar ao nosso papai querido, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui hoje. Obrigada Senhor. Agradecer a nossa família, a minha em especial, meu maridão, meus dois filhos. Um beijão para vocês, que sempre me apoiaram. Agradecer a minha equipe maravilhosa, que sempre, sempre esteve junto, ali lutando e fazendo o todo possível para que chegue até vocês os vestidos mais lindos do momento, o vestido dos seus sonhos. E agradecer em especial a você, que é nossa cliente, nossa amiga e nos prestigiou durante todo esse ano. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada por você fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, por nos dar a honra de participar da sua vida em momentos tão especiais. E se você ainda não é nossa cliente, eu convido você a estar fazendo parte da nossa família. E agora eu quero desejar a vocês um ano repleto de muitas e muitas realizações. Que seja um ano de muita, muita paz. Muita saúde e muita prosperidade. E acima de tudo, um ano de muito, muito amor. Um beijão e até o ano que vem. E agora eu quero desejar a você. 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 E agora eu quero desejar a você.